Se a aparência é igual, gêmea, gêmea, tão parecida que parece que tá olhando no espelho, o caráter não podia ser mais diferente. A Ruth tinha algo assim, a racanha é uma, muito maior. De segunda a sexta, vale a pena ver de novo. A gente é diferente mesmo, né? Graças a Deus, né Ruth? Mulheres de Areia.